de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém! Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Sentados, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Meu querido e minha querida, o meu coração se enche de alegria, o meu coração se enche de júbilo, quando nós abrimos o livro de Josué, quando nós começamos a acompanhar Josué e os hebreus, entrando na terra prometida e porque o meu coração se rejubila e eu peço ao Espírito Santo, que o mesmo possa acontecer com você e por quê? Porque nós não somos um povo feito para a escravidão, para o fracasso, para a derrota, nós não somos um povo para andar nas trevas, mas nós somos um povo para andar na luz, amém! E é aquilo que nós acompanhamos no livro de Josué, a maneira maravilhosa, a maneira poderosa, como Deus age no coração daqueles que se deixam guiar por Ele. Por isso, é muito importante a gente ter presente, Deus dá a Josué e aos hebreus a certeza da posse da terra prometida. E você, meu irmão e minha irmã, tem que ter a certeza que você possui algo maior até do que aquilo que Deus deu a Josué e os hebreus. E por quê? Porque você possui toda a bênção espiritual em Jesus Cristo, amém? Amém mesmo? Cadê as palmas para Jesus? Porém, porém, meu querido, uma coisa é você saber, Outra coisa é você entender que nós temos que realmente colocar a fé em ação. Josué e os hebreus teriam dificuldades, como nós também enfrentamos dificuldades da vida, mas nós temos que ter a certeza, como eles tiveram, que nós não estamos sozinhos nesta batalha, nós não estamos sozinhos nesta conquista. O primeiro teste da fé de Josué e dos hebreus, vem por um obstáculo. Aí em Josué, no capítulo 3, versículo 1, página 255 da Bíblia, Ave Maria, nós lemos, chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Era uma época do ano em que as águas ficavam mais altas e a correnteza forte. Quantas vezes também, meu querido e minha querida, a água dos problemas sobem na nossa vida e se tornam fortes, sim ou não? Sim! E aí, o que é que nós temos que fazer? Existem somente duas possibilidades, que eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós não podemos ser um povo que caminha machucado, ferido, nós não podemos ser um povo sem esperança, pessimista, não! Nós temos que ser capazes de proclamar a grande certeza da vitória, nós temos que ser capazes de proclamar a vitória que o nosso Deus nos dá e já nos alcançou ali na cruz bendita do seu filho. Por isso, quando as águas sobem, quando os problemas parecem impossíveis de serem vencidos, duas são as possibilidades. A primeira é a atitude humana, vamos esperar as coisas melhorarem ou desistir de lutar. A segunda possibilidade é o passo da fé, vamos adiante, como Deus ordenou, Ele tem a solução. O homem e a mulher de fé, no primeiro momento, podem ficar até vacilantes. O homem e a mulher de fé, no primeiro momento, podem chorar. O homem e a mulher de fé, podem no primeiro momento, diante das águas dos problemas que sobem, podem sentir que talvez não vão conseguir. Mas o homem e a mulher de fé, que possuem a certeza da presença de Jesus em sua vida, reage com a segunda possibilidade. Eu vou me levantar, eu chorei, eu balancei, eu cheguei até a reclamar, a murmurar, mas eu vou me levantar com a misericórdia de Deus e vou andar como Ele me fala na Sua palavra. Porque Ele é fiel às Suas promessas. Amém? Josué, inspirado por Deus, disse, Josué 3.5, página 255 da Bíblia, Ave Maria, santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Aí está uma verdade poderosa que o diabo odeia. Eu vou repetir aquilo que todos os exorcistas dizem e que muitas vezes nós esquecemos, não prestamos atenção, não vivemos, ficamos desatentos e por isso o diabo muitas vezes tem zombado na vida de muitos cristãos. Por isso muitos cristãos por aí, bons, têm estado machucados, feridos, têm caído pelo caminho. E por quê? Porque não entendem essa verdade. A verdade para a conquista que está aqui nestas palavras de Josué 3.5. É uma verdade poderosa, válida para nós, santificai-vos, isto é, afastem-se do mal. O Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Deus, meu querido e minha querida, estava preparando o seu povo para ser diferente. Não bastava possuírem um pedaço de terra, era necessário testemunharem quem traziam no coração Deus. A santidade não é procurar ser estranho. Às vezes a gente imagina que santidade é a gente não olhar para quem pensa diferente da gente, quem tem uma religião diferente da gente. Às vezes a gente pensa que santidade é a gente ter trejeito de santo. um cara triste, ou algumas palavras assim que a gente vive repetindo, não. Nós temos que entender que a santidade é procurar ser como Jesus. É ser capaz de viver a verdade, o perdão, a ternura, no meio de um mundo confuso, que não acredita e não vive isso. Quando nós falamos que o Espírito Santo vem, o primeiro efeito do Espírito Santo não é você falar em línguas. Amém? Porque até o diabo pode fazer você falar em línguas. Amém? Mas o primeiro efeito, Jesus diz isso no Evangelho, o primeiro efeito do Espírito Santo é te dar arrependimento. O Espírito Santo vem e te faz chorar, chorar, chorar. Porque o pecado ofende a Deus. Amém? Amém? O Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele te convence do pecado. E Ele te faz começar uma vida nova, que é justamente a santidade. Deixando-se moldar por Deus. Não basta acreditar até um certo ponto. É necessário deixar, escancarando as portas para Deus. É necessário deixar que Ele entre, para que Ele possa agir. Se você está disposto a deixar Deus agir em sua vida, então está pronto para também se tornar um conquistador de bênçãos. Sim, meu querido, hoje eu quero convidar você, atravessar as águas dos seus problemas, fazendo sua a promessa e a ordem de Deus. Josué 3.13, página 255 da Bíblia Ave Maria. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés, as águas do Jordão, estas serão cortadas e as águas que vêm de cima pararão amontoando-se. Os sacerdotes tinham a missão de zelar pelo culto de Deus. Haviam sido escolhidos doze. Preste atenção. A arca era o sinal da presença de Deus, guiando o seu povo. Dentro dela estava o báculo de Arão, o vaso do Maná e a tábua dos dez mandamentos. O povo teria que seguir os sacerdotes com a arca. Os sacerdotes, meus queridos, lembram o quê? Os doze apóstolos que Jesus escolheu. Veja como Deus havia ordenado a Josué, escolhe doze homens, um de cada tribo. Jesus havia escolhido doze apóstolos para colocar à frente da igreja. Nós temos que entender que estes doze homens, eles apontam para o futuro, para a igreja fundada por Jesus. Por meio dela, Jesus queria continuar se encontrando conosco, para falar ao nosso coração pela palavra, para nos alimentar com o seu corpo e sangue. O grande perigo, e esta é a arma, segundo Gabriel Amor, a arma terrível do demônio, é fazer justamente com que a nossa mente não mude. As nossas ideias continuem sendo as mesmas. A gente, muitas vezes, vem para a igreja e continua com as mesmas ideias, sem deixar o Senhor realmente renová-las. E o que é que acontece? É daí que vêm as divisões, é daí que vêm os conflitos, é daí que nós deixamos de receber as graças. Por quê? Porque isso é um muro. Quando eu encontro a Jesus, quando eu encontro a Jesus, Ele me dá o Espírito Santo. E quando eu recebo o Espírito Santo, o Espírito Santo entra no meu velho homem. Se de fato, eu abrir as portas para Jesus entrar, eu me torno uma nova criatura. Por isso, aquilo que eu falava do Papa Francisco, sobre Madre Teresa de Calcutá. Os amigos de Madre Teresa, tem que fazer a revolução da ternura. Os cristãos, tem que ser aqueles que quando alguém entra, percebe como nós nos amamos. Os cristãos, tem que realmente fazer com que aqueles que nunca vêm na igreja, ao entrarem na igreja, não escutem ninguém falando um mal do outro. Mas sintam que nós, apesar de a gente pensar diferente, apesar de a gente ser diferente, a gente tem um único e mesmo Senhor que se chama Jesus Cristo e que supera as nossas diferenças. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, meu querido, bata palmas realmente, bata palmas, porque nós temos que aprender a permitir que o Senhor seja o oleiro e nós sejamos o barro. Repare, meu querido e minha querida, antes de eles conseguirem enfrentar aquele obstáculo, Deus disse o quê? Santificai-vos! Amém? Amém! Volto a repetir, ser santo não é ser estranho, ser santo não significa que você vai ser perfeito, porque perfeito é só Deus, mas ser santo significa que você vai estar na batalha espiritual, para não deixar que o pecado seja mais forte do que a presença do amor de Deus no teu coração. Amém? Amém! Aquele povo, sua mente foi capaz de atravessar aquele rio que estava transbordando, por quê? Porque primeiro, buscou a santificação, que é a purificação, para nós é o arrependimento, para nós é a reconciliação, para nós se for necessário, junta a confissão, amém? Amém! E a promessa era, quando o sacerdote tocasse com o pé, aquele rio se abriria, é por isso que quando você vem à igreja, se você vem com o coração, para buscar realmente ao Senhor, quando você pisa na igreja, se abre o mar dos teus problemas, amém? Se abre para que o Senhor te abençoe e te faça realmente, quando você sair, te faça sair com a certeza, este problema não irá me derrubar, porque o Senhor está à minha frente, me conduzindo com a sua graça. Amém? Por isso, meu querido e minha querida, fixemos o nosso olhar em Jesus, neste cerco, fixemos o nosso olhar nele que nos conduz através da igreja e experimentemos as palavras de Josué 3.10, página 255 da Bíblia Ave Maria. Sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, sim, meu querido e minha querida, Ele é o Deus vivo e tem o poder para derrotar todos os nossos inimigos, amém? Não tente dar o seu jeito humano, não tente dar um empurrãozinho, não tente, às vezes nós brasileiros gostamos de dar um jeitinho, vamos dar uma ajuda, Deus não precisa da tua ajuda, a única coisa que Deus quer é a tua colaboração, que você abra o coração que você se deixe inspirar por Ele, que você se deixe guiar por Ele, como Josué se deixou guiar pela palavra, eles não tinham armas, eles não eram soldados, mas eles começaram a entrar naquela terra e começaram a conquistá-la, porque Deus estava com ele, amém? A mesma coisa, Deus está com você, diga, Deus está comigo e eu não vou deixar que a água alta dos meus problemas, me impeça de receber a bênção de Deus, eu sou parte do povo mais feliz, mas cadê o sorriso? Para falar o povo mais feliz tem que sorrir, né? A câmera está pegando vocês, não é encenação, você tem que mostrar que está convencido, repita, o povo mais feliz, da face da terra, amém, bota palmas, o nosso Deus é maravilhoso, bota palmas, porque o Senhor está te abençoando, põe a mão na tua cabeça, recebe o milagre de Deus, põe a mão na tua cabeça e recebe o milagre de Deus, amém, e todos digam amém, obrigado Senhor, novamente bota palmas, mais forte as palmas para o Senhor, e todos digam amém, amém, e agora eu somente vou falar uma coisa muito importante, vocês tem que amém, amém.